Em Essex, a apaixonada por moda de 34 anos, Tammy, está procurando por um tipo específico de homem. Eu gosto de homens que tenham um estilo próprio. Não que aparência seja tudo, mas é como você se apresenta para o mundo. Eu tento expressar a minha personalidade através da minha aparência. Mas há dois anos, a aparência de Tammy mudou para sempre. Eu estava na casa da minha mãe, no Natal, eu comecei a me sentir mal. Minhas pernas adormeceram, minhas mãos ficaram dormentes, meus lábios também. Eu levantei e fui até o quarto da minha mãe. E ela já tinha acordado e estava lendo na cama. Ela olhou para mim e ligou para a ambulância. Tammy havia contraído o sepsis meningocócica, uma infecção bacteriana que se espalha pelo sangue. A ponta do meu nariz, meus lábios, tudo necrosou, ficou preto e basicamente caiu. Pedaços dos meus braços, das pernas foram cortados. Eu entrei em choque. Foi muito triste, mas também já foi. Agora, Tammy está determinada a seguir com sua vida. Eu sempre fui uma pessoa otimista e eu sempre soube que devemos apreciar o que temos no presente. Queria fazer a secretária sexy, mas eu não tenho nariz, então não dá muito certo. Antes de ficar doente, namorar era muito fácil para Tammy. Eu tive uns dois ou três relacionamentos sérios na minha vida. Costumavam me paquerar e chegar em mim. Eu adorava ir falar com os caras. Eu meio que perdi essa confiança. Eu acho que se eu me aproximar de uma pessoa e começar a falar, eu vou ficar tensa com a reação delas ao meu rosto. Nos próximos anos, Tammy fará cirurgias reconstrutivas no rosto. Mas ela não quer esperar até lá para achar um homem. Eu só quero seguir com a minha vida e aproveitar as oportunidades e encontrar alguém para fazer isso comigo. Seria fantástico. Incentivada pela irmã Carrie, Tammy se inscreveu na agência de namoro. Tammy, você acha que tem um tipo de homem, então? Ah, que não seja muito sério, porque eu sou fascinante. Então, assim ele não vai ser ofuscado pelo meu carisma refletindo no ambiente. Ansiosa para que os homens saibam de sua aparência antes do encontro, ela pediu para a irmã ajudá-la com sua foto de perfil. Meu cabelo está cheio de frizz e bagunçado, e eu estou fechando o olho por causa do sol, e aí eu fico com a pele brilhando. Fico tipo... E quando eu sorrio, dá para ver meus dentes. Eu não gosto dos meus dentes. Eu quero, sim, um relacionamento sério. Eu nunca pensei que eu seria solteira. Não era o que eu esperava que acontecesse no futuro. Ficar sozinha. Eu não quero ficar sozinha. Está pronta? Ela passou por muita coisa nesse último ano. Ela sempre foi uma pessoa muito sociável. Sempre foi o centro da festa. E nos últimos anos, a vida dela meio que ficou parada um pouquinho. Tá, cabelo fora da boca. Está pronta? Estou. Eu quero que ela seja muito, muito feliz. O mais feliz que ela puder. Ai, desculpa. Tá bom. Quer dar uma olhada? Quero, sim. Ai, dedos cruzados. Ai, eu estou ansiosa. Eu acho que um bom namorado seria alguém que ama você por quem você é. Não importa a aparência ou como é, eu só quero alguém que, como eu disse, me ame pelo que eu sou. Eu acho que um bom namorado seria alguém que ama você.